Olá, galera! Hoje a nossa aula vai começar um pouquinho diferente. Vocês reconhecem esse lugar? A nossa escola! Que legal, não é mesmo? E olha só! Hoje o dia está maravilhoso! Está um dia lindo! Vamos para o pátio? E para aproveitar esse dia friozinho, vamos nos exercitar. Façam exercícios com a família. Podem ouvir uma música legal, algo divertido. Se mexam muito! Agora que a gente já se exercitou, esquentou o corpinho, que delícia, não é mesmo? Vamos para a nossa atividade? E a nossa atividade de hoje, que é muito legal, nós vamos pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para quem estiver aí com vocês. E nós vamos usar a tecnologia. Sim! Eu aposto que vocês sabem fazer pesquisas no celular, não é mesmo? Nós vamos pedir ajuda para o papai e para a mamãe e nós vamos pesquisar. Quais são as coisas que iniciam com a inicial do nosso nome? Por exemplo, o nome da prof é Raíssa. Qual é a letra inicial do nome da prof? A letra R. Lembra que nós trabalhamos nas semanas? Sim, isso mesmo! Nós vamos lá pesquisar algumas coisas que iniciam com a letra R. E aí, depois que nós já fizemos essa pesquisa, nós vamos passar tudinho para o papel. Tudo aquilo que vocês mais gostaram. Vamos desenhar no papel tudo aquilo que nós mais gostamos de encontrar lá na internet. Uau! Lá nós encontramos muitas coisas, não é mesmo? Mas nós podemos ficar o dia todo no celular? Não! Podemos ficar o dia todo vendo vídeos? Não! Nós temos os momentos certos, não é mesmo? Sim! E é muito importante a gente aprender aqui com a nossa cabecinha que existem os momentos certos, já desde pequenininhos. Então, vamos desenhar com a prof? A prof já pesquisou. E vocês sabem o que eu encontrei? Rainha começa com a letra R. E Rei começa com a letra R de Raíssa também. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.